RKA4JL Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Os advérbios são aquelas palavras que modificam o significado de um outro verbo, ou de um outro adjetivo, ou até mesmo de um outro advérbio. Eles servem para alterar o efeito original da palavra, atribuindo noção de tempo, intensidade e modo, por exemplo. Bom, já as locuções adverbiais são compostas por duas ou mais palavras que desempenham a função do advérbio, geralmente, com uma preposição e um substantivo. Bom, vamos ver alguns exemplos de advérbios e de locuções adverbiais para que consigamos compreender melhor como eles funcionam em um contexto, tudo bem? Vamos ao primeiro exemplo, artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Bom, este trecho trata de um artigo dos direitos do consumidor. Ele está dizendo que um comerciante de produtos perecíveis, ou seja, de alimentos, deve ter responsabilidade quando conservar os seus produtos. O advérbio nesta frase está na palavra adequadamente. Se lermos adequadamente, conseguiremos perceber que a palavra adequadamente está fazendo ligação ao verbo conservar. Percebe como o advérbio modifica o significado original do verbo? Uma coisa é conservar os produtos perecíveis. Outra é quando eu digo que você deve conservar adequadamente. Eu estou especificando como você deve conservar os produtos perecíveis. Com esta palavra, com o advérbio adequadamente, a percepção sobre conservar os produtos perecíveis é aumentada. Isso porque o advérbio adequadamente está deixando claro de que modo deve-se conservar os produtos perecíveis. Bom, já a locução adverbial, como vimos no começo do vídeo, se caracteriza por duas ou mais palavras que configuram juntas a mesma função de um advérbio. e que, geralmente, uma locução adverbial é formada pela junção de uma preposição e um substantivo. Uma das maiores queixas refere-se a problemas com os contratos. Por isso, o consumidor nunca deve fechar negócio às pressas. Bom, neste trecho, temos uma locução adverbial no final da frase, nas palavras às pressas. Bom, este advérbio, às pressas, está fazendo ligação também ao verbo fechar. Quem escreveu este trecho busca alertar que o consumidor nunca deve fechar negócio às pressas. Percebe como a locução adverbial às pressas e o verbo fechar se interligam? Uma coisa é o dizer que você irá fechar negócio. Outra coisa é o dizer que você irá fechar negócio às pressas. Este final caracteriza um efeito novo para a frase, que acaba alterando o sentido original do verbo. Bom, além de você compreender como funcionam e para que servem, você precisa também, para isso, saber que existem diferentes tipos de advérbios, como, por exemplo, os advérbios de tempo, de modo ou de intensidade. Além disso, os advérbios não fazem ligação e modificam apenas o sentido dos verbos, mas também de adjetivos ou até mesmo de outros advérbios. Antes de finalizarmos o vídeo, vamos prestar atenção em uma curta frase, para compreendermos os advérbios, por fim, a partir desta nova perspectiva, compreendendo os efeitos de tempo, modo e intensidade que eles podem causar em verbos, adjetivos e outros advérbios dentro de uma frase, tudo bem? Paulo canta bem. Se prestarmos atenção, vamos perceber que a palavra canta é o verbo da frase. Além disso, o advérbio bem, que está fazendo ligação a este verbo, é um advérbio de modo. Isso porque ele mostra o modo como Paulo canta. Se eu dissesse que Paulo canta, você saberia apenas que ele canta. Agora, se eu disser que Paulo canta bem junto deste advérbio, que adiciona um significado maior ao verbo modificando, nós perceberemos que o Paulo canta, porém canta bem. Este é o modo como ele canta, percebe? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra, então, em uma próxima aula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo do vídeo de hoje. Até lá e bons estudos! Tchau, tchau!